E aí os caras, tudo bem com vocês? Sérgio Freitas aqui para mais um vídeo e nesse vídeo de hoje eu vou falar como eu organizo o meu tempo, como eu faço a organização das minhas tarefas para que possa ajudar você a se organizar melhor e também ter mais produtividade, beleza galera? Então já vai deixando o like logo no início do vídeo, deixa o gostei, se inscreve no canal se ainda não for inscrito e clica no sininho porque sempre que eu postar vídeo você vai estar recebendo e aí não vai perder nenhuma dica de aposta, beleza galera? Vamos lá então, eu tenho um quadro de tarefas na qual eu posto aqui todos os vídeos que eu tenho para gravar no dia como são vídeos diários, todos os dias às 10 horas sai um vídeo novo no canal, então eu tenho uma lista de vídeos que eu posso gravar durante o mês faço aquele cronograma do Campeonato Brasileiro, quando é que vai ter rodada, do Brasileiro Sub-20, dos jogos importantes ali no meio de semana da Libertadores, da Copa do Brasil, Sul-Americana, então coloco aqui na lista os dias que vão ter esses jogos dessas rodadas e também os vídeos de conteúdo, então o mês de agosto está finalizando aqui, eu vou apagar tudo isso e vou cadastrar os conteúdos que serão postados no mês de setembro, beleza? Então isso aqui me ajuda demais para a questão do YouTube E agora falando sobre as outras tarefas, eu não somente gravo vídeos no YouTube, mas como também eu analiso jogos eu presto suporte lá no grupo dos quatro, eu estou envolvido com os scouts, estou envolvido com vários outros projetos então eu preciso estar com tudo anotado, senão acabo procrastinando, acabo deixando de resolver algumas tarefas mais importantes e acabo perdendo muito tempo com outras coisas, principalmente com o videogame que tem aqui que se eu ver que eu estou livre, que eu não tenho nada para fazer, eu simplesmente jogo e passo uma, duas horas jogando e quando ver eu deixei de fazer alguma coisa importante, então eu deixo tudo anotado aqui nesse bloco de notas eu escrevo aquilo que eu tenho que fazer, analisar os jogos, gravar vídeo, postar stories, ir no banco, divulgar os scouts tirar dúvida com os scouts, passar conteúdo para os scouts, fazer o cronograma do mês de setembro dar atenção ao grupo dos quatro, responder comentários, então tudo isso está anotado aqui se eu precisar fazer alguma coisa, se eu tiver alguma transferência para fazer, alguma coisa que eu tenho que sair do escritório para ir resolver, eu deixo tudo anotado aqui para que eu acabe não esquecendo e aí sempre que eu realizo aquela tarefa, eu simplesmente risco aqui para que eu aí possa resolver outra coisa, beleza? a primeira coisa que eu faço quando eu chego aqui no escritório é procurar informação eu abro o site do Globo Esporte, do futebol interior, vejo as novidades que estão tendo ali, as notícias dos times eu faço isso duas vezes ao dia, tanto pela manhã, quando eu chego do almoço também e aí depois que eu busco essas informações, eu vou lá nos jogos que eu analisei vejo nos jogos que abriram lá nas casas asiáticas se tem alguma oportunidade de aposta, vou lá, realizo minhas apostas mando lá no grupo dos quatro, registro no Blogabet, faço na minha banca pessoal, faço na banca dos investidores após isso, eu vou lá, analiso os jogos que tem para analisar durante a rodada eu faço duas análises por semana uma dos jogos do meio de semana e outra dos jogos do final de semana então, após eu realizar minhas apostas, aí eu faço as análises dos jogos seguintes dos próximos dias após isso, eu posto o vídeo no Youtube, sempre às 10 horas da manhã respondo os comentários, gasto mais ou menos 15 minutos para responder os comentários respondo os comentários do Instagram também, do WhatsApp e aí eu volto a analisar os jogos e geralmente meio dia eu vou almoçar, volto às 2 horas faço mais busca por informação acompanho os jogos da tarde, que geralmente acontece às 15 horas da tarde principalmente os jogos do Campeonato Brasileiro Sub-20 os jogos do Brasileiro de Aspirantes campeonatos pequenos do Brasil geralmente é à tarde, tem uma rodada, tem jogos que acontecem então, ligo aqui o Maicujo fico acompanhando os jogos quando tem jogos da Europa, eu coloco ali na televisão e fico acompanhando também e aí, eu fico com o tempo livre das 15 horas e volto a acompanhar os jogos da noite que geralmente acontecem às 7 horas às 21 horas da noite de jogos ali da Série B e Série A do Campeonato Brasileiro e isso é basicamente o que eu faço, como eu organizo as minhas tarefas espero que esse vídeo possa ajudar você, para que você possa ter mais produtividade consiga organizar mais suas tarefas e consiga resolver tudo com mais eficiência beleza? Muita gente me pergunta como é que eu consigo fazer tudo isso só mas, na verdade, não é tanta coisa para uma pessoa fazer só eu tenho os scouts, que me ajudam com as informações eu tenho um design gráfico, que me ajuda com as imagens a edição de vídeo é bem básica então, dá para resolver tudo sozinho dá para desenrolar tudo sozinho beleza? Valeu, tamo junto obrigado por assistir o vídeo até aqui e até o próximo vídeo e até o próximo vídeo tchau tchau